A série Sevarsin será finalizada no episódio 21. Foi divulgado o pôster da nova série Diária, Yasgan, que será exibida na emissora TV8. A produção será protagonizada pelos atores Arkham Erit e Yarmur Osturk. O ator Chalar Turu será um dos protagonistas da nova série Magarsus, que será exibida na plataforma digital turca Blue TV. As gravações da série vão começar em outubro. A atriz Ozge Gural será a protagonista da série Sipahi, ao lado do ator Kan Yudirin. As gravações da produção vão começar no dia 3 de outubro. A nova série Aldatmak vai estrear no dia 22 de setembro na emissora ATV. Hoje estreia a terceira temporada da série Diária, Emanet. E Halil Ibrahim J. Han postou uma mensagem para seus fãs no Twitter. Abre aspas, Emanet está com vocês novamente, com novas histórias nessa temporada. Muito obrigado pelo interesse e apoio. Fecha aspas. E aí E aí Tchau.